Fala, caveira, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Caldeira, mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença, mesmo que de maneira virtual. Nesse vídeo, sem nenhum tipo de enrolação, nós vamos falar sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará e também vamos falar sobre o concurso da Polícia Penal aqui do nosso Estado de Goiás. Então, se você está me assistindo pela primeira vez, muito obrigado por estar presente no canal do professor Caldeira. Já se inscreva aí, ative as notificações, porque sempre tem novidade por aqui, sobretudo quando é publicado determinado edital. Então, o vídeo de hoje circula em volta desse tema aí, como conciliar os estudos PM Pará e PMTO. É o que está aparecendo agora aí na tela para você. E você deve estar me perguntando, professor, mas isso é possível? Sim, isso é possível e eu estou aqui para te mostrar essa possibilidade. O que ocorre? Quando a gente fala do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, que eu estou grifando agora, comparado com o concurso da Polícia Penal, a gente chega até a pensar que esses dois editais são editais para o mesmo Estado, porque realmente a coincidência das matérias é muito alta. E aí, por esse motivo, e é claro, baseado também em alguns pedidos dos nossos alunos, é que eu resolvi gravar esse vídeo. Nós temos muitos alunos matriculados em nossos cursos, cursos aqui do Caveiras Neques, deixa eu ver que está de cá, aqui ó. Cursos aqui do Caveiras Neques estão estudando com a gente no concurso da Polícia Penal e a gente já está com uma lista de espera gigantesca de alunos que também querem matricular no nosso curso de reta final da PM do Pará. E aí, muitos desses alunos nos pediram para fazer esse vídeo, né, explicando como é, se dá ou não para conciliar. E a primeira resposta aí, já dessa pergunta, é, dá sim para conciliar, desde que você esteja dentro da margem aí de idade, né, exigida no concurso da Polícia Militar do Pará. Por quê? Polícia Penal Goiás não tem esse limite de idade, enquanto que Polícia Militar do Pará é de 18 a 30 anos. Então, se você não está fora desse limite de idade e pretende fazer PM do Pará, é uma ótima oportunidade. Vamos começar com a, de certa forma, a conjugação das matérias, né, entender melhor aí quais foram as matérias exigidas na Polícia Penal no último concurso e quais foram as matérias, ou melhor, qual está sendo exigida no concurso da PM do Pará. Veja só, nós temos, eu vou marcar logo para você aqui, as matérias que não são comuns, beleza? Começando pela PM do Pará, veja, ó, informática você tem na PM do Pará e você não tem no último concurso, no último edital da Polícia Penal Goiás, não teve informática. Há rumores que vai ter informática nesse próximo concurso, mas, por enquanto, são apenas boatos. Por mais que são boatos ligados à Diretoria Geral da Polícia Penal, mas, por enquanto, como ainda não veio no edital, não podemos afirmar categoricamente que virá informática. Depois, nós temos aqui Direito Penal Militar, tem na PM do Pará e, por óbvio, não tem na Polícia Penal Goiás, processo penal militar e a parte de legislação institucional, que são legislações ligadas à instituição PM do Pará. Então, vejam, nós temos aqui quatro disciplinas exigidas na PM do Pará que não são, ou pelo menos que não foram exigidas, na PP Goiás no último concurso. Então, nós temos aqui, ó, informática, número um, depois penal militar, número dois, processo penal militar, número três, e legislação institucional. Por outro ano, né, por outro giro, nós temos duas matérias exigidas no concurso da Polícia Penal que não tem no concurso da PM do Pará. Ó, ética no serviço público e geohistória de Goiás. Inclusive, geohistória de Goiás é uma matéria obrigatória nos concursos aqui de Goiás, a lei, inclusive, exigindo essa previsão aqui. Então, nós temos geohistória, geografia e história de Goiás aqui para a Polícia Penal. Então, agora, vamos contar, na verdade, as matérias que são o quê? Que são idênticas, né? Nós temos língua portuguesa, conforme você pode ver. Nós temos aqui, ó, língua portuguesa. Tem na PM do Pará e tem na PM do Goiás, e tem na PP Goiás. Número dois, raciocínio lógico. Número três, direito constitucional. Número quatro, direito administrativo. Número cinco, direito penal. Número seis, processo penal. Número sete, legislação extravagante. Número oito, direitos humanos. Professor, mas no último edital da Polícia Penal não veio, de forma clara, a legislação extravagante. Eu sei, mas veio, inclusive, dentro do direito penal. Se você abrir o edital do direito penal, existem várias leis, se não me engano, cinco legislações extravagantes. Portanto, legislação extravagante também é uma matéria. Resumindo aqui, das doze matérias exigidas na PM do Pará, oito delas tem na PP Goiás. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo te dizer que há, sim, essa possibilidade. Eu estou mostrando isso para você aqui na prática. E aí você deve estar me perguntando, tá, beleza, professor, tudo bem. Mas agora, como é que eu faço para fazer essa conciliação? E o conteúdo programático? Porque, pelo fato de ter a matéria ali, não significa dizer que o conteúdo programático é idêntico, né? E aí é que está. Conteúdo programático também muito parecido. Até a parte de língua portuguesa, você pode perceber que são basicamente os mesmos tópicos exigidos na língua portuguesa da PP Goiás. Mas se você pega direito constitucional, se você pega o direito penal, claro que a PM Pará, algumas matérias, algumas matérias têm um pouquinho mais de tópicos, em outras tem um pouquinho menos, mas é basicamente o mesmo conteúdo programático, um pequeno acréscimo em uma e outra. Para você que vai estudar para a PM Pará a partir de agora, foca na PM Pará, você não vai estudar todos os tópicos do edital. Inclusive, essa é a mesma orientação de alguns vídeos que eu já gravei para os nossos alunos que vão estar com a gente na reta final. Nós já começamos a gravar o nosso curso de reta final para a PM do Pará. Um dos pontos que eu já deixei claro para eles é, não existe essa de você estudar todos os tópicos do edital da PM do Pará. A minha dica é você bater nos principais tópicos. Você não vai pegar lá tudo de penal e estudar. Você vai pegar os principais tópicos de penal. Você não vai pegar tudo de direito constitucional, tudo de português. Você vai pegar os principais tópicos e estudar. Independente do curso que você tenha escolhido. Se for a gente, você já vai receber isso. Nós já estamos gravando somente os principais tópicos. Se for outro curso, com certeza, se o curso tem uma seriedade, ele vai trazer isso para você também. O meu objetivo aqui não é vender o nosso curso, é oferecer para você. O meu objetivo aqui é explicar para você que essa conciliação é possível entre esses dois concursos. Inclusive, eu cito como exemplo para você, no último concurso da PM do Pará, lá em 2021, para você ter uma ideia, tinha muitos alunos, 2019, 20, na verdade, para 2021, tinham muitos alunos aguardando o concurso da PM de Goiás. E aí, então, como o edital da PM de Goiás estava um pouco mais distante, eles viraram para fazer PM do Pará. Na época, inclusive, a prova da PM do Pará foi no mesmo dia da PM do Cantins. E aí teve muitos alunos nossos que estavam aguardando o edital da Polícia Militar de Goiás. Me perguntaram, professor, eu estou estando com o senhor para a PM de Goiás. Eu posso fazer PM do Pará ou PM do Cantins? É claro que pode. E muitos, assim, fizeram, estudaram, fizeram uma conciliação, conseguiram estudar para PM do Pará ou PM do Cantins, sem perder o foco da PM de Goiás. E aí, enquanto estavam no curso de formação dessas respectivas polícias, seja no Pará ou no Tocantins, saiu o PM do Goiás e eles conseguiram fazer a prova do PM do Goiás e teve um ótimo desempenho. Inclusive, nós temos vários dos nossos alunos aprovados aqui na PM de Goiás. No total, a gente aprovou 213 alunos no último concurso da PM de Goiás. E boa parte dos nossos alunos que tinham passado no Tocantins e no Pará, passaram novamente em Goiás e conseguiram retornar para Goiás. Então, veja que agora o cenário não é diferente. Agora tem alunos que estão estudando para o concurso da PP Goiás, Polícia Penal Goiás, e querem fazer PM do Pará. E é perfeitamente possível. Inclusive, pelo fato que você olhar as matérias, até mesmo a questão de pontuação no edital favorece bastante. Isso por quê? Porque nessa parte do direito, isso que eu vou mostrar agora para você aqui, de direito constitucional, direito administrativo, deixa eu pegar uma caneta aqui de outra cor, para chamar a sua atenção. Vou marcar agora com a cor verde. Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal, leis da ação extravagante e direitos humanos. Essas matérias aqui, eu vou marcar daqui para baixo para você ver. Porque são essas aqui, vale o quê, professor? Valem dois pontos. Você tem uma ideia? No edital, somando essas matérias, são 40 questões. Olha que coincidência. Até nisso é coincidência. São 40 questões. Imagine quanto vale cada questão. Vale dois pontos. Total, 80 pontos. É o que vale esta parte aqui do direito, denominada a parte de conhecimento específico na PM do Pará. Aí você deve estar me perguntando, tá, beleza, professor. E na polícia penal? Na polícia penal, do mesmo jeito. Na polícia penal, essas matérias aqui, da área do direito, também são 40 questões. Foi assim no último edital. Também são 40 questões. E cada questão, adivinha, vale quantos pontos? Vale dois. Total, 80 pontos. O que é que eu estou querendo mostrar para você? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Beleza. Deu uma desconfigurada aqui, mas eu já vou voltar rapidinho aqui no slide. O que é que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo te dizer o seguinte, que vale muito a pena, tá, mas muito a pena mesmo você fazer o estudo focado aí no concurso, fazer o estudo focado no concurso da polícia militar do Pará, sem perder o foco no concurso da polícia penal. Isso por quê, professor? Porque o edital, ele é hiper, mega, super favorável. Conforme eu estava mostrando, e aí deu um pequeno probleminha técnico aqui, mas que eu já estou resolvendo para a gente agora. Veja, a situação da PM do Pará, agora sim, deu certo novamente, está aí na tela. Vale 80 pontos também. A parte específica da polícia penal Goiás com a parte específica da polícia militar do Pará são coincidentes. É a mesma coisa, vale a mesma pontuação. Aí você deve estar perguntando, ah, professor, mas é porque eu ia dobrar minhas forças aí para a parte de conhecimentos específicos no Pará, porque cada questão vale dois pontos. São 40 questões valendo dois. Então, 80% da nota total da prova, tanto na PM do Pará quanto na PP Goiás, é 80%. Está na parte do direito, então você não vai perder em absolutamente nada. Então, é um edital que, de certa forma, convida a gente bastante para fazer, porque é um edital bom. Para quem já estuda há mais tempo, sabe muito bem que quando tem muitas matérias da área do direito, isso favorece bastante. Pessoal, mas eu nem tenho noção da área do direito. Então, para você, eu sugiro, se você não tem nem noção, nunca estudou na vida as matérias da área do direito, eu sugiro que você faça realmente a prova da PM do Pará, só que faça sabendo que é possível não dar certo, porque falta pouco tempo para a prova. Eu não estou aqui para vender nenhum tipo de fantasia para vocês. Tem pessoas que não analisam isso, e acabam falando para o aluno, ah, pode estudar assim, que vai dar tempo. Falta menos de 90 dias para a prova de soldado. A prova de soldado da PM do Pará vai ser dia 17 de dezembro. Então, falta pouco menos, pouco mais de dois meses. Pouco mais não, muito mais de dois meses, na verdade. Não dá três exatos, porque eu estou gravando esse vídeo. É no dia 20 de setembro, a prova é 17 de dezembro. A gente contou outubro, novembro, dezembro. Tem quase três meses, tá? A diferença aí, basicamente, de três dias, a gente não tem três meses, mas não chega nem os 90 dias completos aí para a prova da PM do Pará. Então, não dá para você que está começando agora a fazer a PM do Pará, com esperanças de passar. Claro que eu sei que a esperança é a última que morre, e eu poderia aqui estar vendendo uma fantasia para vocês, mas eu não faço isso. Quem me conhece há mais tempo sabe muito bem. Agora, para você que já estava estudando, é perfeitamente possível, viável, que você seja aprovado na PM do Pará, enquanto você está fazendo as fases da PM do Pará, lá no mês de agosto, é provável que você, inclusive, faça já a PP Goiás, e você não vai perder o foco, tá bom? É uma situação muito bacana. Inclusive, no nosso curso da PM do Pará, um dos vídeos que eu já deixei pronto para gravar, acho que eu gravo ele ainda hoje, já vou deixar disponível na área do aluno, é como fazer essa conciliação. Então, com um bom planejamento de estudo, você consegue sim estudar para a PM do Pará, e aí você acrescenta essas duas matérias que você tem na Polícia Penal, que você não tem lá na Polícia Militar do Pará, beleza? Na hora de você montar o seu plano de estudo, para você que não vai estudar com a gente, o que eu sugiro que você faça? Porque quem for estudar com a gente já vai ter esse vídeo que eu vou ensinar passo a passo. Você vai pegar esse edital da PM do Pará, que está aqui do lado de cá, você vai pegar esse edital aqui, e você vai acrescentar duas matérias, você vai colocar mais duas matérias aí, para você não perder o foco. Você vai estudar ética no serviço público, e você vai colocar ainda a parte de geohistória. Então, você vai estudar essas matérias do Pará, mais duas disciplinas. Quais são as duas? Ética no serviço público, e a parte de geografia e história. Aí você vai estar com todo o edital ali em mãos, conciliando os dois, PM do Pará com PP Goiás, beleza? Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe cada um que está do outro lado nesse momento. Deixa eu continuar de cá, que eu ainda estou produzindo, estou aqui ajudando na produção, na verdade, eu produzindo, não vou falar para muito forte. Estou ajudando ainda na produção de alguns materiais focados na PM do Pará. A gente está quase terminando, né, Timão? Daqui a pouco, é, o Timão falou que daqui a pouco, um dos nossos meninos que cuida dessa parte de produção, o material já vai estar quase entregando, a gente vem para a parte de revisão dos VATMEC, a gente está terminando de produzir o VATMEC para PM do Pará, tanto para soldado quanto para oficial. E aí, a gente já parte para a produção de uns outros materiais, beleza? Então, meninas, beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço, eu espero ter te ajudado aí do outro lado. Foi um prazer extraordinário estar com você até o presente momento, e até a próxima oportunidade. Valeu!